Caliel na profissão São pessoas que fazem sucesso como advogados, jornalistas, escritores em atividades relativas à magistratura. Geralmente têm posições respeitadas e são consultados por seus superiores sobre grandes decisões. Anjo contrário Quem se deixa domar pelo oposto de Caliel, domina a intriga, a falsidade, a perversidade e o gosto pelo escândalo. Essas pessoas são mentirosas e desenvolvem compulsões mais. Utilizam a justiça apenas como pretexto para manifestações de raiva ou vingança. Caliel, o anjo que vai mudar a sua vida Um anjo para as situações mais difíceis na sua vida Escreva qual é a sua maior dificuldade e eu te apresento uma ajuda especial para combater com você o bom combate. Há um anjo em especial que compra a nossa briga porque adora trabalhar para o bem-estar da humanidade e é nos momentos mais afetivos que ele mostra a sua força. Caliel é o anjo guerreiro e não recusa um bom combate. Vou te mostrar como atrair a sua atenção nas horas de maior dificuldade. Onde tudo parece perdido ou naquelas em que até as suas forças sumiram. Experimente chamar a força do anjo guerreiro. Faça assim. Sabemos que os imprevistos acontecem e ninguém está livre de enfrentar de repente um revés em sua vida, a menos que se encontre sob a proteção do manto de Deus. A fé é sempre o escudo inicial para se defender contra qualquer tipo de malefício que possa ocorrer em sua vida. Mas nem sempre se está tão seguro, e muitas vezes as armas do mal são inesperadas e muito fortes. Para enfrentá-las, só mesmo a armadura de um anjo guerreiro dos mais poderosos. Como é o caso do anjo Caliel, que defende quem a ele recorre das adversidades. Para invocá-lo, postar-se às 5 horas e 40 minutos diante do seu altar pessoal, ou um canto separado da sua casa onde você possa ficar sem ser incomodado. Pedir permissão ao seu anjo e chamar três vezes por Caliel. Após ter acendido uma vela e se tiver um crucifixo, segure-o nas mãos enquanto faz a leitura dos versículos abaixo. Coloque o crucifixo aos pés da vela. Peça ao anjo proteção contra as adversidades e as forças do mal em geral. Faça o seu pedido mais urgente, fale da sua maior aflição com fé. Em seguida ore os versículos de 6 a 8 do Salmo 7. Deixe a vela queimando. Quando se apagar, pegue o crucifixo e coloque-o no pescoço. Use-o como seu mais poderoso amuleto. Os versículos do Salmo 7. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza, contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Boa sorte e muitas conquistas.